MÚSICA MÚSICA Toca de D Aquela que mexe com ela Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Porque hoje ela tá solta Tanta parte divertida De sainha teve look Esquita, tô nem arris Por acaso ela pedir E disser que hoje ela quebra A banqueira caiu na noite Hoje esse baile é dela Porque hoje ela tá solta Tanta parte divertida De sainha teve look Esquita, tô nem arris Por acaso ela pedir E disser que hoje ela quebra A banqueira caiu na noite Hoje esse baile é dela Toca de D Aquela que mexe Com ela Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Aquela que mexe com ela Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Toca de D Que a faz dançar Toca de D Que a faz dançar Toca de D Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Que a faz dançar Toca de D Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Porque hoje ela tá solta Tonta pra se divertir De sainha e bebe O que isso que tá tô nem arris Se por acaso ela pedir E disser que hoje ela quebra A banqueira caiu na noite Hoje esse baile é dela Porque hoje ela tá solta Tonta pra se divertir De sainha e bebe O que isso que tá tô nem arris Se por acaso ela pedir E disser que hoje ela quebra A banqueira caiu na noite Hoje esse baile é dela Toca de D Aquela que mexe com ela Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Aquela que mexe com ela Que a faz dançar Que a faz mexer Toca pra ela nosso funk Toca de D Que a faz mexer Que a faz mexer Toca de D Que a faz mexer 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 Toca de D Amém